Este é um canal educativo e informativo que não tem a intenção de ofender ou desrespeitar nenhuma corrente filosófica ou religiosa. Nós apenas queremos oferecer uma forma divertida, didática e aprofundada de explorar diferentes pontos de vista e argumentos sobre questões importantes para a humanidade. Por favor, note que este debate é uma simplificação e pode não capturar todas as nuances e complexidades das visões desses filósofos. Para um entendimento mais profundo, eu recomendaria a leitura direta das obras desses filósofos e ou a consulta a especialistas na área. Bem-vindos ao Filodebates, um espaço onde nos transportamos para o mundo dos grandes pensadores em debates fictícios. Hoje, o tema central será o que é o sentido da vida e como encontrá-lo. O sentido da vida é um dos temas mais antigos e universais da filosofia. Todos os seres humanos buscam o sentido da vida, mas nem todos concordam sobre o que ele é ou como encontrá-lo. Existem diferentes concepções de sentido da vida, que refletem diferentes visões de mundo, de Deus ou natura em latim para Spinoza, de si mesmo e dos outros. Neste Filodebate, vamos acompanhar um diálogo entre dois dos maiores pensadores da história, Baruch Spinoza e Soren Kierkegaard. Eles viveram em épocas diferentes e tiveram trajetórias de vida muito distintas. Antes de começar o debate, gostaríamos de esclarecer um ponto importante, o que significa Deus para Spinoza e Kierkegaard. Esse é um conceito fundamental para entender as suas concepções de sentido da vida, pois eles têm visões muito diferentes sobre a natureza e a relação com Deus. Spinoza entende Deus como a causa de todas as coisas e tudo o que existe como uma expressão da sua substância infinita, ou seja, a realidade fundamental que constitui o universo. Ele usa o termo natura, natureza em latim, para se referir a Deus, pois ele considera que Deus é idêntico à natureza. Ele não acredita em um Deus pessoal, criador, providente ou revelador, mas em um Deus imanente, ou seja, presente e ativo no mundo, racional e necessário, ou seja, cuja existência é indispensável. Ele não acredita em milagres, profecias ou revelações, mas na ordem natural e na razão humana. Ele não acredita em uma religião revelada ou institucionalizada, mas em uma religião natural e racional. Kierkegaard entende Deus como um ser pessoal e apaixonado, que se relaciona conosco de forma íntima e misteriosa. Ele usa o termo Deus para se referir ao Deus cristão, pois ele considera que Deus se revelou na história através de Jesus Cristo. Ele acredita em um Deus transcendente, ou seja, além do universo físico, criador, providente e revelador, mas também em um Deus imanente, amoroso e exigente. Ele acredita em milagres, profecias e revelações, mas também na liberdade humana e na subjetividade humana, ou seja, a experiência individual única. Ele acredita em uma religião revelada e existencial, ou seja, focada na experiência individual, mas não em uma religião institucionalizada ou dogmática. Essas são as visões de Spinoza e Kierkegaard sobre Deus. Agora que vocês já têm uma ideia do que eles pensam sobre esse conceito tão importante, vamos entrar no debate sobre o que eles pensam sobre o sentido da vida e como encontrá-lo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui neste filodebate com o ilustre filósofo Kierkegaard, que representa uma visão muito diferente da minha sobre o sentido da vida. Para mim, o sentido da vida é como uma jornada em busca do conhecimento racional de Deus, do mundo e de nós mesmos. É como se estivéssemos navegando em um oceano infinito, tentando compreender a natureza das coisas e a nossa própria natureza, que são expressões da substância infinita de Deus, ou seja, a realidade fundamental que constitui o universo. O sentido da vida consiste em viver de acordo com a nossa essência racional, que é parte da essência divina. O sentido da vida consiste em desenvolver a virtude, a liberdade e o amor intelectual a Deus, que são os atributos que nos tornam perfeitos e imortais. Para encontrar o sentido da vida, precisamos usar a razão como uma bússola para conhecer a natureza das coisas e a nossa própria natureza. A razão nos permite ver as coisas como elas são, não como nós desejamos que elas sejam. Ela nos mostra que tudo o que acontece é necessário e determinado pela natureza de Deus. Ela nos revela que nós somos parte do todo e que o nosso bem está ligado ao bem do todo. Ela nos faz perceber que nós somos seres racionais, capazes de agir por nós mesmos e não seres passionais, sujeitos às forças externas. Ao usar a razão para conhecer a natureza das coisas e a nossa própria natureza, nós encontramos o sentido da vida, pois nós nos aproximamos de Deus, ou natura, que é o bem supremo e a causa de toda a existência. Como eu escrevi na Ética, Boa noite, filodebateiros. Eu agradeço ao distinto filósofo Espinosa pela oportunidade de debater com ele sobre o sentido da vida. Para mim, o sentido da vida é como uma aventura de fé em busca de Deus, que é um ser pessoal e transcendente, que se revela na história e na existência humana. É como se estivéssemos saltando no abismo do desconhecido, confiando na promessa divina de salvação e felicidade eterna. O sentido da vida consiste em se relacionar com Deus através da fé, que é uma paixão pelo possível, uma entrega total ao paradoxo do absoluto. O sentido da vida consiste em desenvolver a angústia, o desespero e o sacrifício, que são os sinais do verdadeiro cristianismo. Para encontrar o sentido da vida, precisamos escolher o nosso modo de vida diante de Deus. Nós somos responsáveis por definir o nosso próprio sentido da vida e não podemos nos basear em critérios externos ou universais. Nós somos livres para escolher entre diferentes estágios existenciais, o estético, o ético e o religioso. O estético é o estágio do prazer imediato, da diversão e do tédio. O ético é o estágio do dever moral, da responsabilidade e da culpa. O religioso é o estágio da relação pessoal e apaixonada com Deus, que envolve um salto de fé diante do paradoxo. Para mim, o estágio religioso é o mais elevado e o mais autêntico, pois ele nos leva a viver em uma relação direta com Deus, sem intermediários ou mediações. Ele nos leva a viver em uma tensão constante entre o finito e o infinito, entre o temporal e o eterno, entre o possível e o impossível. Ele nos leva a viver em uma situação de angústia, que é o sentimento de liberdade diante das possibilidades infinitas. Ele nos leva a viver em uma situação de desespero, que é a consciência da nossa dependência absoluta de Deus. Portanto, para mim, o sentido da vida é a escolha livre e apaixonada pelo modo de vida religioso, que resulta da relação pessoal e apaixonada com Deus. Esse é o propósito e a finalidade da nossa existência. Como eu escrevi em Temor e Tremor, o paradoxo da fé é este, que o indivíduo é superior ao universal, que o indivíduo determina a sua relação com o universal, através da sua relação com Deus, não a sua relação com Deus, através da sua relação com o universal. A menos que seja assim, a fé não tem lugar na existência, e a fé é, então, uma tentação. E também, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Obrigado, Sr. Kierkegaard, por expor a sua concepção de sentido da vida. Agora vamos passar para a segunda parte do debate, onde os senhores poderão fazer perguntas e críticas um ao outro sobre as suas concepções de sentido da vida. Sr. Spinoza, o que o senhor gostaria de perguntar ou criticar ao Sr. Kierkegaard sobre a sua concepção de sentido da vida? Agradeço ao Sr. Kierkegaard por suas reflexões. No entanto, eu tenho algumas perguntas e críticas a fazer sobre a sua concepção de sentido da vida. Primeiro, eu gostaria de saber como o senhor define o paradoxo. O que é o paradoxo e como ele se relaciona com a razão? O senhor não acha que o paradoxo é uma forma de contradição ou de ilogicidade que nos impede de compreender a verdade e a realidade? Segundo, eu gostaria de saber como o senhor justifica o salto de fé. O que o leva a fazer esse salto diante do paradoxo? O senhor não acha que esse salto é uma forma de irracionalidade ou de fanatismo que nos coloca em perigo e em conflito? Terceiro, eu gostaria de saber como o senhor lida com o problema da ética. Se o sentido da vida é escolher livremente o modo de vida religioso, como o senhor determina o que é certo ou errado? O senhor não acha que esse problema é uma evidência contra a liberdade e a responsabilidade da escolha humana? Essas são as minhas perguntas e críticas ao Sr. Kierkegaard. Eu aguardo as suas respostas. Obrigado, Sr. Espinoza, por suas perguntas e críticas. Eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Primeiro, eu defino o paradoxo como a contradição entre o finito e o infinito, entre o temporal e o eterno, entre o possível e o impossível. O paradoxo é a expressão da diferença qualitativa entre Deus e o homem, que não pode ser superada pela razão. O paradoxo não é uma forma de contradição ou de ilogicidade, mas de mistério e de transcendência. O paradoxo não nos impede de compreender a verdade e a realidade, mas nos revela a verdade e a realidade que transcendem a razão. Segundo, eu justifico o salto de fé pela minha experiência existencial, que me revela a insuficiência da razão para lidar com o paradoxo. O salto de fé é a decisão livre e apaixonada de se relacionar com Deus, mesmo sem compreendê-lo ou prová-lo. O salto de fé não é uma forma de irracionalidade ou de fanatismo, mas isso não é um problema, mas uma condição para a fé. A fé requer um salto diante do paradoxo, que é um risco e um desafio. Terceiro, eu lido com o problema da ética reconhecendo que ele faz parte da escolha humana, que é marcada pela liberdade, pela possibilidade e pela angústia. A ética não é algo que possa ser determinado pela razão ou pela natureza, mas algo que depende da nossa relação com Deus. A ética não é algo que possa ser universal ou absoluto, mas algo que depende da nossa situação concreta e singular. A ética não é algo que possa ser fácil ou confortável, mas algo que envolve um conflito e um sacrifício. Essas são as minhas respostas ao Sr. Espinoza. Eu espero ter esclarecido as minhas ideias. Muito bem. Agora vamos continuar com a terceira parte do debate, onde os senhores poderão expor a sua relação entre arte e sentido da vida. Sr. Espinoza, o senhor poderia nos falar um pouco sobre como a arte se relaciona com a sua concepção de sentido da vida? Claro, eu acredito que a arte é uma forma importante de expressar a nossa existência individual e a nossa relação com Deus ou natura. A arte nos permite criar o nosso próprio sentido da vida e encontrar felicidade nesse processo criativo. Enfim, também pode ser uma fonte de felicidade em si mesma, ao nos proporcionar experiências estéticas prazerosas e ao nos ajudar a expressar e compreender os nossos sentimentos mais profundos. A arte se relaciona com a minha concepção de sentido da vida, pois ela é uma forma de buscar o conhecimento racional de Deus, do mundo e de nós mesmos. Ela pode nos inspirar a ver as coisas como elas são, não como nós desejamos que elas sejam. Ela também pode nos mostrar a beleza e a harmonia das formas geométricas ou das leis naturais, que são expressões da natureza de Deus. Ela pode nos estimular a desenvolver as nossas capacidades racionais, que são parte da nossa essência racional. Além disso, nos ensinar a superar as paixões, que são obstáculos para a nossa liberdade e para o nosso amor intelectual a Deus. Um exemplo concreto de arte que eu aprecio muito é a pintura. A pintura é uma forma de arte que usa cores, formas e linhas para criar imagens visuais. A pintura é uma forma de arte que explora as propriedades, as relações e as emoções das cores, das formas e das linhas. Ela é uma forma de arte que expressa a singularidade, a criatividade e a profundidade da experiência humana. Portanto, para mim, a arte é um meio de expressão, de inspiração e de educação que nos aproxima do sentido da vida. Como eu escrevi no Tratado Teológico-Político, a arte é a expressão da natureza humana em sua liberdade. E também, a arte é a expressão da sociedade no seu conjunto, crenças, ideias que faz de si e do mundo. Diz tanto quanto os textos do seu tempo, às vezes até mais. Georges Duby Por favor, note que a última citação é de Georges Duby, um historiador francês conhecido por seus trabalhos sobre a Idade Média. Ele argumenta que a arte é uma expressão da sociedade e pode revelar tanto ou mais sobre um período de tempo do que os textos escritos daquele período. Esta citação pode servir como uma aproximação do pensamento de Spinoza sobre a arte. Para mim, a arte é uma via essencial para expressar nossa existência individual e nossa conexão com Deus. Através da arte, criamos nosso próprio propósito na vida e descobrimos a felicidade no processo criativo. Ela é uma fonte de deleite estético e uma maneira de explorar e compreender nossos sentimentos mais profundos. A arte se entrelaça com minha visão sobre o sentido da vida, pois ela nos permite viver autenticamente, alinhando-se com nossos valores mais profundos e incorporando a fé. A arte não é uma busca pelo conhecimento, mas sim uma expressão da subjetividade. Ela não nos afasta da verdade e da realidade, mas nos aproxima da verdade que transcende a razão. A arte captura o paradoxo da existência humana, caracterizada pela liberdade, pelas possibilidades e pela angústia. Ela representa o salto da fé diante desse paradoxo, que é a contradição entre o finito e o infinito, o temporal e o eterno, o possível e o impossível. A arte celebra a paixão pela vida, um sentimento de liberdade diante das infinitas possibilidades e o amor por Deus, a alegria acompanhada pela ideia de Deus como causa de nossa existência e felicidade. A literatura é um exemplo da arte que aprecio profundamente. Ela utiliza a palavra escrita para criar obras, sejam ficcionais ou não. A literatura explora temas, personagens e tramas que espelham a singularidade, a complexidade e a profundidade da experiência humana. Portanto, para mim, a arte é um meio de expressão, inspiração e comunicação que nos aproxima do sentido da vida. Como escrevi em meus diários, a tarefa deve ser tornada difícil, visto que apenas a dificuldade inspira os nobres de espírito. E também, a função da oração não é influenciar Deus, mas, sobretudo, transformar a natureza daquele que ora. Agora gostaríamos de ouvir sua opinião sobre este debate. Você concorda mais com Spinoza ou com Kierkegaard? Você acha que a razão ou a fé é o caminho para o sentido da vida? Você tem alguma pergunta ou comentário para os debatedores? Por favor, deixe o seu feedback nos comentários abaixo. Nós apreciamos a sua participação e o seu interesse pela filosofia. Até a próxima! Por favor, note que esses filodebates são interpretações das obras desses filósofos e podem não ser citações exatas. São interpretações baseadas no meu conhecimento, intensas leituras e pesquisas. E tentei ao máximo ser fiel aos pensamentos deles, mas é uma tarefa que, às vezes, não dá para ser perfeito. Recomendo que você consulte as obras completas deles para um entendimento mais profundo de seu pensamento. Gostaria de sugerir um canal que ensina filosofia de forma didática do meu amigo e parceiro, professor Bruno Henrique no canal Elogio da Filosofia. Se inscrevam lá que não vão se arrepender. O link do canal está na descrição deste vídeo. Obrigado!